Premissas. A estratégia existe na mente do líder como perspectiva e visão de um futuro. O processo de formação da estratégia é intuitivo e semiconsciente, decorrente das experiências e vivências do líder. O líder promove uma visão forte e decidida, mantendo o controle pessoal da implementação, reforçando aspectos específicos necessários. A visão estratégica é maleável e construída por aspectos específicos, não rígidos. A organização precisa ser maleável para acompanhar as mudanças de rumo com uma estrutura simples, para responder de forma rápida às determinações da liderança visionária. Tendência para assumir a forma de nicho no mercado. Forte dependência da capacidade visionária de um líder. Críticas. O sucesso da organização fica dependendo do desempenho da personalidade empreendedora da liderança, subestimando os processos de formulação estratégica. A separação entre a formulação e implementação, entre o pensar e o executar, obrigando a fazer posteriores ajustes. A avaliação de pontos fortes e fracos é subjetiva, formada grande parte por suposições titular. Centralização para perceber e controlar a concepção estratégica, deixando de aproveitar a participação de outros atores para enriquecer a análise e escolher a melhor estratégia. Desfavorecendo a flexibilidade e negando a complexidade e a contribuições. A escola empreendedora enfatizou aspectos críticos da formulação de estratégia, em especial sua natureza proativa e o papel da liderança personalizada e da visão estratégica. É especialmente entre os primeiros anos que as organizações se beneficiam com esse senso de direção e integração. As estratégias visionárias contrastam fortemente com as estratégias do tipo Eu Também, que resultam de gerentes pouco criativas e desinteressadas. Numa visão mais simplista, podemos entender como um empreendedor aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê, enfim, aquele que realiza a análise, aquele que sai da área dos sonhos, do desejo e parte para a ação. Ser empreendedor significa, acima de tudo, ser um realizador que produz novas ideias. Legenda Adriana Zanotto